Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom, hoje vamos fazer uma parte aqui da Vila Floresta em Santo André, São Paulo. Tá chegando agora o nosso canal, aperte o botãozinho de se inscrever que tá aí embaixo, dá aquela força para o nosso canal. Deixe seu like que também dá uma força para o nosso canal e aperte o síntese porque já começamos. E começamos aqui na Rua Jordão, então vamos lá. Vamos pegar aqui as paralelas desta parte mais baixa da Vila Floresta, então vamos que vamos. É isso aí. Então começamos aqui pela Rua Jordão, vamos ver que caminho nós vamos fazer aqui. Vamos pegar a partezinha aqui para baixo. Então vamos lá. É aqui Rua Ibirassaba, onde nós entramos. A gente pega aqui para baixo. Tem um córrego aqui, aqui no córrego é a divisa, então aqui Vila Floresta. Ali para baixo, Jardim Bom Pastor. Aliás, nós já temos o Jardim Bom Pastor, uma parte do nosso canal, vou deixar o card aí para vocês. Então vamos lá. Avenida Sarina, aqui. Então vamos seguindo aqui pela Avenida Sarina. E vamos entrar... Deixa eu ver se não vem vindo ninguém, não vem vindo. Vamos entrar à direita aqui um trechinho da Rua Ibirassaba e a gente já pega uma outra paralela aqui. Ali na placa está dizendo Rua Calili. Ou Calili deve ser, né? Calili. Isso. Rua Calili. Então vamos lá. Está vendo? A gente vai que vai. Nós vamos pegar todas essas paralelinhas aqui da parte mais baixa. Não vai escapar uma rua. Aí quando nós percorremos todas, a gente encerra este vídeo com um chave de ouro. Então vamos lá. Aproveitando aqui, hoje está um belo dia ensolarado aqui em Santo André. No momento 30 graus. Está quente. Temos que deixar o ar ligado aí, né? Do carro. Aqui, vamos mais para uma rua local aqui. Vamos lá. Opa! Rua... Deixa eu ver aqui. Rua Jordão. Ah, está. Continuando a Rua Jordão. Ah, tem uma travessa aqui, ó. Vamos ver essa travessinha? Rua Edu. Olha que céu azulado, hein? Rapaz. Então Rua Edu. A gente estava na Rua Jordão, né? Eu vou fazer um balãozinho aqui e a gente continua lá na Rua Jordão e depois volta por aqui. Então vamos lá. Então retornamos aqui à Rua Edu. Bem pequenininha. Fiz essa voltinha para a gente pegar, né? A travessinha. Uma rua bem simpática, por sinal. Então vamos lá. Voltando aqui à Rua Jordão. Será que os pedestres não me viram? Obrigado. Aí nós vamos... Acho que eles não tinham percebido. A Rua Jordão vai até ali, ó. Ela é sem saída, tá vendo? Ela termina naquela mureta ali. E aqui a gente entra na Rua Ibiacema novamente. Mas o que nós vamos fazer? Entrar nas paralelas. Vamos lá. Então aqui na Rua Mucuri, que a gente pegou agora há pouco aqui, é a Rua Edu, né? A direita aqui. No nosso vídeo. E vamos que vamos. Vamos lá. Uma tarde bem quente aqui em Santo André hoje. Então vamos seguindo aqui pela Rua Mucuri. Diminuir um pouquinho o ar aqui, senão faz muito barulho na nossa gravação, né? Então rua bem residencial, como boa parte aqui das ruas dessa parte da Vila Floresta. Mas a Vila Floresta como um todo, né? E... É um bairro bem residencial, com exceção de um ponto aqui, ali que tem um comércio, né? Então vamos lá. Aqui, o César da Vila Floresta. Então vamos lá. Vamos contemplar aqui o César da Vila Floresta. Olha a direita no visual. Aqui, até virar um pouquinho para vocês verem aqui, olha lá. César Vila Floresta. E nós já vamos pegar uma outra transversal aqui. Nossa Senhora, ali eu pulei, hein? Ali eu pulei, hein? Olha. O Igarassu. Olha um comercinho aqui, ó. Um bar aqui. Então temos um pontinho de comércio aí. Tá até o pessoal aí aproveitando que tá quente, né? E tá aí tomando uns... Uns drinks. Então vamos lá. Opa! Nossa, ali abriu a porta e me deu uma assustada, hein? A gente tem que ficar sempre atento e bem devagar, né? Que aí dá tempo de reagir. Então é isso, ó. Vamos lá. Cruzamento aqui. Deixa eu ver. Vamos continuando. Então, Rua Igarassu. Uma parte bem arborizada aqui. Tá na de leste aí à esquerda, né? Aqui no Murinho Azul. Então vamos lá. Vamos que vamos, ó. Nós temos, acho que, mais umas três travessas ainda. Rua Parintins. Com a barbearia aqui na esquina. Então vamos lá. Rua estreita, hein? E de mão dupla. Todas elas aqui são de mão dupla. Então a gente tem que ir com atenção, né? Com cuidado. Pra não dar de frente aí, de surpresa, com o outro motorista. Ou a Parintins. Também predomínio aí de residências. Com o cruzamento aqui, então. Vamos lá. Vamos com cuidado aqui no cruzamento. Seguindo pela rua Parintins. Olha o César aqui, ó. Tá até a viatura da Guarda Civil passando por aqui. Então tem um bom policiamento na região. Então, vamos lá. Aqui, Rua Piqueirobi. Esse trechinho. E nós vamos entrar aqui em outra... Em outra dessas paralelas que estamos seguindo. Então vamos lá. Aqui, Rua Muritinga. A longa Rua Muritinga. Ela vem lá de Simão. E vem até aqui pra baixo. Então ela também fica aqui no meio dessas paralelas. Dessa parte baixa aqui, ó. Então vamos que vamos. Olha que valeta funda. Vixe! Essa aqui tá pesada, hein? Essa daqui... Se passar um pouquinho mais rápido. E quem tiver carro baixo ali... Pode ter problema, viu? Então fica ali a dica de... Passar devagar naquela valetinha. Então, vamos lá. Continuando aqui pela Rua Muritinga. Também o predomínio de residências, sobrados, casas térreas. Um comercinho aqui na esquina da Ibiacema. Então vamos lá. Nós vamos entrar na Ibiacema. Aqui à esquerda, a Rua Andaraí. Nós entramos aqui. Continuamos esse trechinho da Ibiacema. E vamos entrar aqui em mais uma das paralelas. Rua Piracaia. Então vamos lá. Vamos até o final dela. E lá sim, a gente encerra este vídeo com chave de ouro. Nesta parte da Vila Floresta. Continua aí o forte predomínio de residências. Como a gente pode notar no visual. Ruas bem tranquilas. Uma boa arborização. Muita tranquilidade. E olha só o desívio que nós vamos pegar aqui na frente. Aqui, olha só. E aí em paralelepípedos. A gente frear aqui em dia de chuva, por exemplo. Frear mais forte. O carro desliza rapidinho. É bem perigoso. Tem que tomar cuidado. Então Rua Piracaia. E é isso aí pessoal. Contemplamos todas as paralelas aqui desta parte baixa da Vila Floresta. E sendo assim, podemos encerrar este vídeo com chave de ouro. Está chegando agora no nosso canal? Aperte o botãozinho de se inscrever que está aí embaixo. Se inscreva no nosso canal. Para dar aquela força. Deixe seu like. Que seu like também dá aquela força. Promove os nossos vídeos. E compartilhe com os amigos. E familiares. E diretamente aqui. Aqui na Rua Piqueiro B. Na Vila Floresta. Em Santo André, São Paulo. Eu vou indo nessa. Um forte abraço a todos. E fui.